Olá, Cláudio Brito falando. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente porque hoje a gente vai falar sobre como criar, vender e escalar a tua mentoria usando a inteligência artificial. Então eu vou agora compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar como isso é possível com muito menos tempo do que você imagina. Fica ligado. Bem, para começar, eu estou aqui compartilhando minha tela com vocês e vocês estão vendo o e-book Gane Mais Dinheiro Com o Seu Conhecimento Usando a Inteligência Artificial. A gente faz uma introdução nesse e-book, fala dos 7 benefícios mais interessantes da inteligência artificial, entrega aqui 10 ferramentas grátis e 25 ferramentas pagas. É um índice bem valioso com várias ferramentas que inclusive eu utilizo no meu dia a dia. Agora, o tema desse vídeo, eu vou entregar para vocês os prompts prontos com exemplo que você só precisa copiar e colar para usar e criar a tua mentoria. Então aqui eu tenho duas telas, a primeira delas com o chat EPT, eu acabei de criar um novo chat aqui, estou usando a versão 4 do chat EPT e vou usar o primeiro comando aqui, onde eu descrevo a minha experiência e peço a ele 5 ideias de mentoria. Você pode fazer o mesmo, a ideia é que você use esse exemplo aqui do que está escrito e escreva, obviamente, com a tua experiência. Então eu vou aqui colar e esperar. Simplesmente você está vendo aqui que é muito mais rápido do que se você estivesse consultando, fazendo uma ampla pesquisa para definir a tua mentoria. Agora, também é válido informar que é muito importante você fazer as tuas lapidações. O chat EPT está te entregando aqui uma coisa de muito valor, porém, vale a pena você pensar um pouco mais sobre cada um dos itens que estão aqui e fazer as devidas alterações, pequenas lapidações no que ele está trazendo. Então, ele trouxe aqui as cinco sugestões. A primeira dela, mentoria estratégica em modelos de negócios. A segunda, metodologia de startup e inovação. A terceira, liderança e dinâmica de grupo. A quarta, mentoria de alto impacto e educação executiva. E a quinta, tendências e inovações em marketing digital. Perceba que tudo isso está baseado na minha experiência. Quando você colocar a sua, vai realmente ter um novo desdobramento. E aqui eu vou escolher qual faz mais sentido aqui para mim. E ele ainda está embasando. Eu gostei da quatro e da cinco. Mas vamos ver a quatro aqui. Mentoria de alto impacto e educação executiva. Com a sua experiência em treinamentos de alto impacto, Babson, Harvard, MIT, você pode orientar profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e conhecimentos através de programas de educação executiva de elite, ajudando-os a escolher os melhores programas, preparar-se eficazmente e aplicar os aprendizados em suas carreiras. Gostei dessa. Então, eu vou pegar o meu segundo comando aqui. Em relação à mentoria XYZ, a gente já vai substituir esse XYZ aqui pela mentoria de alto impacto em educação executiva. Sugira três tipos de público que eu possa oferecer à mentoria. Seja mais específico e destaque dores e sonhos dos públicos sugeridos. Eu já vou detalhar o porquê que eu estou pedindo isso, tá? De certa forma, ele já indicou ali mais ou menos quem é o meu público. Mas eu quero mais detalhes sobre isso. Por isso, lembre-se, tem que ser o mais específico possível. Isso vai ajudar o chatapete a entender claramente o que você está esperando. Senão, pode ficar uma coisa meio diferente do que você pediu. Ele já está aqui trazendo. Primeiro público que ele trouxe foi executivos de nível médio em transição de carreira. Legal. Empreendedores buscando escalar seus negócios. Também interessante. E por último, profissionais jovens e de alto desempenho preparando-se para a liderança. Esse também é um bom público. Mas eu vou ficar com esse primeiro público aqui. Executivos de nível médio em transição de carreira. Agora, por que eu pedi dores e sonhos? Vamos lá. A mentoria é uma ponte entre as dores e os sonhos. De um lado, você tem pessoas com dores querendo resolver. E onde elas querem chegar? A tua mentoria vai ser a ponte entre elas. E, obviamente, mentoria pressupõe experiência. Você precisa ter passado por essa ponte para oferecer a tua mentoria com congruência. Sendo um mentor legítimo. Dores. Muitos executivos nessa fase sentem que atingiram um platô em suas carreiras e buscam oportunidades para avançar para posições de alta gestão ou até mudar de indústria. Eles podem estar incertos sobre quais programas de educação executiva são mais relevantes para suas aspirações ou como usar esses programas para catalisar uma mudança. Qual é o sonho deles? Aspiram a ascender a cargos de alto nível e reinventar-se em uma nova área ou indústria. Eles desejam adquirir habilidades e conhecimentos que os diferenciem no mercado e abram novas oportunidades. Perfeito. Esse é um público que eu gostaria de atuar. Vamos agora para o terceiro prompt. A estrutura de entrega. Olha que interessante. Eu vou colar aqui o prompt que eu estou dando de exemplo para vocês e vou substituir o público. Lembrando que quando você colocar aqui os dados vão ser diferentes para você do que está sendo para mim. Baseados no público, executivos de nível médio em transição de carreira sugira a estrutura de entrega com a quantidade de sessões, o tempo, o preço e o conteúdo de cada sessão. Eu não sei se ele vai dar muito um valor correto para o preço, mas vamos testar aqui. Estou ao vivo com vocês fazendo esse teste. Ele foi lá. Certamente aqui tem uma proposta. Vamos esperar para ver o que ele vai oferecer. Ele está falando em um programa de oito semanas, oito sessões, uma por semana, uma hora por sessão. Preço entre 500 dólares por sessão, totalizando 4 mil dólares pelo programa completo. Acho interessante. Acho um valor factível. Estamos falando de algo em torno de 20 mil reais. Para esse público aí é um valor bom. Conteúdo das sessões. Sessão 1. Introdução e autoavaliação. Os objetivos da mentoria. Avaliação das aspirações. Habilidades e gaps do mercado. Mapeamento da trajetória de carreira atual e desejada. Entendendo o mundo da educação executiva. Alinhando aspirações com programas. Networking e construção de relacionamento. Preparação de candidatura. Soft skills e liderança. Estratégias pós-educação. Revisão e passos seguintes. Legal. Olha só. Aqui eu tenho algumas coisas que eu colocaria. Claro que eu estou falando com base na minha experiência. Por exemplo, o método que eu fui buscar em Harvard. Por quê? Porque ele atua nesse princípio aí. Que é a definição do propósito. E como esse propósito vai se tornar realidade. Mas isso é da minha experiência. Quando você olhar isso aqui. Você vai dizer. Ah não. Pela minha experiência. Eu vou mudar isso aqui. Mudar aquilo outro. Mas é um produto aqui muito bem feito. Não vamos negar que realmente surpreende. Pela qualidade aqui do que o ChatGPT coloca para a gente. Vamos agora falar de proposta. Eu vou copiar aqui o prompt que eu preparei para vocês. E estou escrevendo o seguinte. Baseado na estrutura que você sugeriu. Crie um roteiro de proposta. Para ser apresentado ao público interessado. No formato de slide. Seja específico. Diga o título. O conteúdo. E uma imagem e tema. Isso aqui é legal gente. Porque assim. Quando você está bem planejado. E vai para a execução. Seguramente a qualidade da tua entrega vai ficar muito melhor. Mesmo que você passe isso aqui para um designer. Seguramente ele vai olhar ali. Claramente vai fluir muito mais rápido o trabalho dele. A nossa indicação. E a gente já falou disso aqui no canal. É você utilizar um programa como o Canva. O Canva é um site que também tem inteligência artificial lá dentro. E você pode rapidamente chegar nessa proposta aqui. Com os vários modelos. E até modelos sugeridos pela inteligência artificial do Canva. Então ele está trazendo aqui por slide. Ele vem assim. Slide 1. Título. Mentoria de alto impacto para executivos em transição. Imagem. Uma imagem de um executivo olhando para o horizonte. Representando visão de futuro. Legal. Subtítulo. Descubra o poder da educação executiva em sua trajetória de carreira. Gostei. Aí ele vai para o slide 2. Sobre a mentoria. Slide 3. Público-alvo. Para quem é essa mentoria. Slide 4. Estrutura do programa. Ou seja, toda aquela estrutura que a gente acabou de ver. Claro que também modificada conforme você quiser. Conteúdo das sessões. Muito bom. O investimento. Depoimentos. Ou seja, histórias de pessoas que fizeram a mentoria e tiveram sucesso. E os próximos passos. Aqui uma dica extra. Se você não tem ainda histórias, depoimentos de pessoas de sucesso que fizeram a tua mentoria. O que você pode fazer? Colocar o teu próprio depoimento. Isso aí gera conexão porque você enfrentou as dores que o teu público tem. Ou você pode também atrelar a isso alguns depoimentos de pessoas que gostam do teu trabalho. O LinkedIn, por exemplo, tem uma área lá com muitos depoimentos de pessoas que você trabalhou durante a vida. Então, você pode também agregar alguma coisa dali. Tudo bem? Então, estamos aqui já até com o modelo de proposta. Agora, nós vamos falar de isca digital. Eu trouxe aqui, baseado nas dores do público, que eu já vou substituir aqui. Cadê? Executivo de nível médio em transição de carreira. Sugira cinco ideias de iscas digitais para que eu possa chamar a atenção desse público. Bom, eu não sei se você está familiarizado com essa linguagem do marketing digital, mas a isca digital é quando, imagina, você vai pescar, coloca ali uma isca, joga na água, o peixe vem e morde. A mesma ideia para o marketing digital. O teu público vai morder a isca quando ele se interessar pelo teu conteúdo. Se interessou pelo teu conteúdo, ele vai olhar esse conteúdo de perto. Se gostar, ele vai seguir com você, vai querer mais informação. Se ele não gostar, ele vai sair. E isso é ótimo. Por quê? Porque você está afunilando aí num grande funil. Perceba aí, com um funil, com um grupo grande de pessoas aí que estão só curiosas, né? À medida que a pessoa vai andando no funil, vai diminuindo o público. Porém, o público que resta no final é o público comprador, né? O público que realmente tem interesse no teu trabalho. Vamos ver aqui as sugestões do chat EPT. Olha, ele trouxe um e-book superando o platô da carreira executiva, né? Acho bem interessante também. Um webinar, decodificando a educação executiva, escolhendo o programa certo para você. Checklist, passos essenciais para uma transição de carreira bem sucedida. Bem legal também, né? Vai bem ao ponto do que esse público procura, né? Que é justamente a transição. Mini curso por e-mail, desenvolvendo habilidade de liderança para o próximo nível. Também acho bem legal. Inclusive, você pode pegar a sugestão do chat EPT e detalhar ainda mais, tá? Eu farei isso, por exemplo, nesse item aqui, mini curso por e-mail. Estudo de caso. Dia executível de nível médio a líder sênior. A jornada de... Aí você pode botar o teu nome, né? Como primeiro case ou trazer já cases da tua mentoria. Eu vou pegar aqui, ó. Não tem esse prompt de prompt, porque geralmente a gente para por aqui. Mas eu vou pedir mais detalhes desse mini curso por e-mail. Vou pedir assim, ó. Detalhe um pouco mais o mini curso por e-mail. Sugerindo quantidade e conteúdo. Vou botar descrição do conteúdo. Porque se a gente pedir conteúdo, ele é capaz de escrever totalmente o que vai no e-mail. Então, vamos colocar aqui, ó. Sugerindo quantidade, descrição do conteúdo e título. Vou botar assunto, né? Para ser mais específico. E assunto de cada e-mail. Só vou mudar aqui por uma vírgula. E vamos lá. Vamos ver o que o chat EPT vai entregar para a gente. Ó. Ele já está detalhando um pouco mais o mini curso. Está dizendo que o ideal seria sete dias. Um e-mail por dia, né? O primeiro e-mail. Introdução e importância de liderança. Assunto. A jornada para se tornar um líder de alto nível. Começa aqui. Conteúdo. Breve introdução sobre o que é liderança. E por que as habilidades de liderança são essenciais para executivos em transição. Estabeleça as expectativas para o mini curso. Legal. Eu vou pegar esse resultado aqui do e-mail 1. Só para mostrar para vocês como é que seria o detalhamento disso. Baseado nas sugestões para o e-mail 1. Escreva o texto que será enviado no e-mail. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Mas, provavelmente, pelo que eu conheço, ele já vai trazer realmente o e-mail pronto. Lembrando, gente. Muito importante que você leia o que está aqui e faça os devidos ajustes. Ok? Não vai ficar 100%. E o ideal é que você traga a tua experiência. É só assim que esse e-mail vai ficar com a tua cara, com a tua pegada. E as pessoas vão seguir você por isso. Se você colocar 100% do que o chat GPT está trazendo, vai ficar pronto. Mas, não vai ficar com a tua cara. E eu acho que isso é essencial. É isso que as pessoas estão buscando cada vez mais. Senão, elas iriam recorrer direto ao chat GPT. Certo? Então, perceba que ele é bem específico. Está trazendo aqui. Eu não vou ler esse e-mail porque não faz sentido aqui para a gente. Mas, obviamente, você vai ter que fazer isso aí. Vai dar uma lida, ver o que pode agregar, o que pode tirar e etc. De certa forma, ele está trazendo conteúdo para e-mail. Mas, isso também já serve para você colocar nas suas redes sociais. Então, eu vou colocar aqui o calendário de conteúdo. Vou pedir uma sugestão de conteúdo para ele seguir, para ele sugerir para a gente. Mas, de certa forma, ele já fez isso. Ele já deu sete tipos de conteúdo quando ele sugeriu a sequência de e-mail. Baseado em tudo o que você recomendou até aqui, surgir um calendário de conteúdo para os próximos 30 dias. Onde eu possa chamar a atenção do público e, de forma subliminar, indicar a minha mentoria. Vamos ver o que ele vai trazer aqui também. Lembrando, quanto mais específico, mais chance você tem de trazer detalhes sobre isso aí. Eu posso, por exemplo, pedir esse resultado em tabela. Eu posso, por exemplo, pegar um post que ele colocou, o primeiro aqui que ele está trazendo. Dia 1. Por que habilidades de liderança são essenciais para executivos em transição? Então, eu posso pedir para ele escrever esse post. Dia 3. Um infográfico. Cinco características de um líder eficaz. Também interessante. Eu posso já pedir para ele trazer essas características. Ele está pulando um dia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se eu quiser, eu posso também pedir para ele colocar sete dias da semana. Ele vai fazer. Mas, achei interessante ele tomar essa atitude sem me consultar. Mas, tudo bem. Vou deixar ele fingir que ele está tomando conta da história. Estou brincando. Mas, olha só. Ele trouxe o conteúdo de 30 dias. Óbvio que eu preciso olhar isso aqui com calma. Ver o que faz sentido, o que não faz. O que fizer sentido, eu posso pedir mais detalhamento. Por exemplo, eu posso pegar um carrossel. Posso pegar um dos temas aqui e pedir como é que seria um carrossel. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Dia 22. Ele colocou como sugestão. Como a educação executiva pode impulsionar a sua carreira. Vou pegar essa aqui. E vou escrever da seguinte forma. Sugira um carrossel com o tema. Como a educação executiva pode impulsionar a sua carreira. Sugerindo imagem e texto para cada tela. Vou tomar essa aqui. Estou mandando. Então, perceba. Eu posso lapidar cada vez mais. Então, ele me trouxe uma sugestão. Eu estou embutindo mais informação. E ele está me trazendo em detalhes. Ele considerou o carro ser uma excelente escolha. Ele está trazendo assim. Slide 1. Uma foto estilizada de um auditório ou sala de aula de uma escola de negócios com foco em cadeiras, quadro negro ou tela de projeção. O texto. Com a educação executiva. Como a educação executiva pode impulsionar a sua carreira. Aí vem a slide 2. Uma pilha de livros com diploma ou certificado. 1. Conhecimento atualizado. A educação executiva garante que você esteja atualizado com as tendências e práticas mais recentes. Gente, isso aqui você põe no Canva. Pega exemplos. Eu vou até mostrar para vocês. Vou abrir aqui. O Canva. Eu tenho o plano pago, mas dá para usar facilmente durante muito tempo aqui com o plano gratuito. Eu fiz isso durante muito tempo. Pedi ao chat EPT e usei os exemplos de carrossel gratuitos que tinham por aqui. Você vai ver que são vários. A única diferença, quando tem essa pequena coroa aqui, o PRO, são os que você não pode usar no plano gratuito. Mas olha só a quantidade de modelos que tem livre, abertas para você usar. Por exemplo, esse aqui me parece um bom modelo. Visualmente bem interessante. E você pode usar no plano gratuito. Então, eu vou abrir aqui. Ele traz aqui todos os pontos do carrossel. E eu posso simplesmente pegar os exemplos que o chat EPT trouxe e colocar aqui. Por exemplo, como a educação executiva pode impulsionar a sua carreira. Já faço aqui uma melhoria. Como a educação executiva pode impulsionar a sua carreira. Se eu quiser, eu posso usar a foto que ele recomendou lá. Se eu não quiser, eu mantenho dessa forma que está aqui. Ele recomendou lá uma foto estilizada de um auditório. Eu vou fazer aqui uma busca em elementos. Eu vou colocar auditório. Ele está mostrando aqui as fotos. E eu tenho aqui imagens grátis e imagens pró. Bom, eu não vou pesquisar mais. Porque como eu tenho o plano pró, não faz sentido ficar pesquisando. Mas, por exemplo, essa aqui é uma imagem grátis. Eu venho aqui nesses três pontos e coloco replace background. Já aparece a imagem aí. Eu vou fazendo as minhas adaptações aqui. Vou tirando, por exemplo, esse fundo aqui. Eu acho que não faz sentido. Essa letra aqui, quando eu coloco o fundo, ela precisa de uma sombra. Eu vou dar uma mexida aqui na sombra para ela ficar mais legível. E vou fazendo as minhas adaptações aqui. Então, você perceba, é muito simples. Com o advento de toda essa inteligência artificial aqui, usar isso. O que eu vou sugerir para vocês? Nos cards em cima do vídeo, que vão aparecer aqui por cima em algum lugar, você vai ter esse e-book que eu estou usando aqui. E também na descrição do vídeo. Então, vá lá. Baixe esse e-book, porque aí você já não começa do zero. E aqui tem uma série de ferramentas que você pode usar também. Inclusive, a gente tem usado bastante aqui o Midi Journey para geração de imagem. Tem ficado muito satisfeito com o resultado. Lá você pode criar uma conta grátis, fazer alguns testes de uso da ferramenta. E se você quiser, pode evoluir para o plano pago também. Mas, tem várias ferramentas aqui que você pode usar gratuitamente. Uma delas é o próprio Bing da Microsoft, que está revolucionando. Já fez um investimento maciço na empresa do chat GPT. Se eu não me engano, foram um bilhão de dólares. E ele está levando, aos poucos, essa tecnologia para o Bing. Então, de forma gratuita, você pode também testar tudo isso que a gente mostrou aqui, lá no Bing. Está bem? Eu estou trazendo essas ferramentas, que são as ferramentas que eu uso, que eu recomendo. O Bing, embora eu já tenha testado, não é ainda a ferramenta que eu estou utilizando no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like aí, se esse vídeo valeu o like para você. E deixe também o teu comentário. Com dúvidas, por exemplo, que você tenha trazido, ideias que você tenha para novos vídeos, a gente gosta de ouvir vocês e é isso que faz a nossa comunidade ser cada vez melhor. Lembrando que esse vídeo foi um oferecimento global, Mentoring Group. Aqui, você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.